Está aí o Humberto em quadra, pediu, girou do outro lado, pode pintar o arremate para o gol! Gol! É do Praia! Para abrir o placar numa pancada cruzada, você acompanha de volta o chute do Neto. Bola cruzada não deu para o Marlã, o Praia abre, o placar está na frente, 1 a 0, Pedro Gomes! Bola tentou a parede no meio, não conseguiu, o Brasília tenta sair para o jogo, bem marcado, o Hugo vem, vai pintar o segundo gol, rolou atrás, tabelinha, pintou! Neto! Gol! Gol é do Praia! De novo para você o passe que chega para ser completado na jogada do Hugo. Bola no fundo, tabelinha boa, o arremate para o gol e toda a vibração do Humberto que colocou na rede. Dois a zero para o Praia! Brasília se manda para cima, boa bola, pintou o gol de honra! Gol! Leandro é do Brasília! Ele põe fogo no jogo! Camisa dezoito na bola, você vai ver, Leandro dominou, ajeitou, bateu no canto, gol de honra que é nada, 2 a 1. É a vez do Praia vir. A vitória coloca o Praia na quarta posição, vem o trabalho, vai pintar o gol! Gol! O gol! Gol! Do Praia! Com direito, homenagem ao Saci, afinal é Halloween. Jogada do Pabri, o Hugo fechou, fez o gol, 3 a 1, o Praia amplia e praticamente sela o resultado. Com 3 na regressiva, no futsal é possível Pedro, mas pelo desempenho, pelo que se vê, é uma tranquilidade tanto para o time do Praia.